Vamos derrubar o nosso jeito e o nosso, vamos cumprir, vamos ser o seu, o homem de Jesus, vamos derrubar o nosso jeito, eu vou, 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 eu Por que eu vou, meu amor, que nunca existe um amigo verdadeiro Que tira a mão do seu sorrida, que a ele não vale tanto o fumo Que não avance o cachorreiro Chega de sair, chega de cantar, vamos derrubar Que tira a mão do seu coração Que tira a mão, que nunca existe uma vida Que tira a mão, que nunca existe uma vida por meu Deus Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, minha palavra de Jesus Eu posso, eu posso, eu posso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma